Após a consulta do VAR, o Cicinho confirma o pênalti, Gabigol. O que foi que houve? Foi ou não foi? Não vi não, não vi não. Estava de costa. O Cicinho... Será que o goleiro Gustavo defende? Como na semana passada? Eu acho que sim. E agora tu tá no time dele, né? O Cicinho confirma o pênalti em si mesmo. Vamos ver quem bate. É o Douglas. É o Douglas na cobrança. Douglas é o magnífico. É goleiro contra goleiro. Tá quanto? Um a um? Pode abrir dois a um. Gustavo! Pode abrir dois a um. Gustavo! Pode abrir dois a um. Já estamos nos acréscimos. E aí, Nadrão, diga aí. Lá vai Douglas. Autorizado. Gustavo vai pegar o dois de pênalti. Correu. Pra fora! E vamos para os pênaltis assim mesmo. Vamos para os pênaltis assim mesmo. Vamos para os pênaltis assim mesmo. O último nosso... Hein, Gabigol? Salvo pelo pênalti pra fora, né? Salvo pelo pênalti pra fora, né, amigo? Mente o nome? Ei, Emerson. Vocês foram salvos pela dispiciência do cobrador, né? Olha aí. Vamos cobrar os pênaltis assim mesmo. Após o empate um a um, teve a chance. Olivia, desculpa atrapalhar aqui nesse momento. O time de laranja com o goleiro Doga teve a chance de matar o jogo. Não matou, não. No último lance do jogo, aí o Cabá vai e tu sabe o que acontece? Tu viu aí, né? Chutou pra fora. Chutou pra fora. O Placá termina em um a um e vamos decidir dos pênaltis. Agora vamos ver quem é mais eficiente. Após o empate um a um, o Doga não fez o pênalti porque não quis. Agora vamos decidir tudo na maca penal. Cicinho, como é que vai ser, Cicinho? Cinco pra cada, né? Cinco pra cada, né? Cinco, cobrança pra cada. O time vão ser separados, vão ser separados um time pra um lado e o outro time pro outro. É o Gabigol. É o Gabigol. Gabigol na cobrança. Gabigol contra Douglas. Vai pintar canhão. Deixa eu posicionar aqui. Vai pintar aquele candudo. É o Gabigol do Cabral contra Douglas. Autorizado. Correu? Pra fora! Tu fazia, Nissim? Gabiel mesmo. Olha, isso era caixa, meu irmão. Isso era grande. Pois é. E o Geovane fazia? O Geovane é cu de cana. O Geovane é pato. Faz aí de novo? O Geovane é o quê? Agora tu fazia, né? É rei. O Gabriel chutou a primeira pra fora. Sente o baque da perda do gol da vitória do último, Nassim. Agora vamos ver quem bate para o time de verde. Quem é? É o Taradinha da cabeça branca. O Gustavo é pegador de pênalti também. O Gustavo é pegador de pênalti. É o Taradinha contra o Gustavo. Autorizado o Taradinha. Bateu. E é gol! Bateu o Taradinha. Bateu alto no meio do gol. E no fundo do babante, 1x1. Perdão, corrigindo. 1x0 nos pênaltis. Após empate, 1x1 no tempo normal. O que é agora, Cecil? O que é agora, Cecil? O teu nome? O Tom. Agora é o Tom. 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 Oi? É o Tom contra o Douglas. Vai de perna à esquerda. Perna à esquerda. Autorizado o Cecil. Bateu. E é gol! 1x1. Mai está em desvantagem. Todo o tempo normal, Samuel. O outro autor do golfei foi chutar para fora, que é o Gabriel. O Gabigol do Cabral. Samuel pode abrir 2x1. Autorizado. Samuel. Comparadinha. E é gol! Do time de vez, ele abre 2x1. Comemora com seus companheiros. Terceira cobrança para o time... Para o time de laranja. Edmilson na cobrança. Quando se mantém vivo no jogo. Edmilson vai dar uma provocada... O Douglas vai dar uma provocada no Edmilson. Douglas vai dar uma provocada no Edmilson. Edmilson na cobrança. Douglas vai para o meio do gol. Edmilson. Autorizado o Cecil. Bateu. Para fora! 2x1, Cecil. Segue 2x1 para o time de vez. Pode abrir 3x1 em vantagem. Quem é, Cecil? Quem é? Emerson. Emerson com a camisa rosa contra o Gustavo. Já está na hora do Gustavo brilhar. Quando o Gustavo pega o dor de pênalti e pega os dele. Pode abrir 3x1. Pode abrir 3x1. Gabriel catimba o Emerson. Gabriel catimba o Emerson. Emerson vai autorizar o Emerson. Vai autorizar o Cicinho. Vai autorizar o Cicinho. Lá vai Emerson. Correu. Atirou. E é gol! 3x1 para o time de vez. A bola bate na trave e bate nas costas do goleiro. Ele entra atrás soeiramente. Goleiro está sem sorte hoje. Se perder, acaba. Se perder, acaba. Se perder, acaba. Quem é, Cecil? É o Emerson, é? Conta o Douglas agora. Se perder, acaba. Se fizer, está vivo no jogo. Está 3x1. Faz o teu, Emerson. Douglas no meio do gol. Emerson toma posição. Correu, devagarzinho, bateu. E é gol do time de laranja. 3x2. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Jogo com o cara de Brasil e Crócia. 1x1 no tempo. 1x1 dos gols. E nos pênaltis, agora vai Jean. Jean contra Gustavo. Gustavo que é pegador de pênalti. Se fizer, acaba. Autorizado, Jean. Bateu. Pegou. O goleiro, Gustavo. Oi? Tem o Daniel e tem outro, né? Eu. Tem que empatar e acertar na perda. Agora. Ainda tem cobrança ainda. 1x1. Uma besta enjalada com ódio. Última. Se perder, acaba. Tem que fazer para se manter vivo no jogo. Cristiano para o time de laranja. Autorizado, Cecinho. Bateu. Recuou para o goleiro. Mas mandou voltar. Adiantou o goleiro. O goleiro se adiantou. Mandou voltar. A cobrança. Mandou voltar. Vai repetir a cobrança. O goleiro se adiantou. Ele levantou a poeira. Já bateu, viu, Júlio? Bateu. De novo o Cristiano. Não, para acabar aí. O Júlio não autorizou, não. Cristiano. Uma besta enjalada com ódio. Autorizado. Lá vai. Bateu. Acabou. A vitória do time. Ainda tem? Ainda tem? Acabou. O time de verde vence na comércio de empenho. Pode comemorar. Pode comemorar. Conta assim. Vamos pegar para os dos vencedores. É isso. Acabou o vídeo. Acentimos. Olha aí. O Josué ganhando um dos pênaltis. Deixa eu pegar aqui o Samuel. Autor do gol. Autor do gol. Privilégio de ter feito o gol de abertura do placar, né, Sambuel? Fala aí rapidinho. Só para encerrar. Antes do Cicinho. Está matuto. Deixa eu pegar o goleiro. Foi o que houve, goleiro? Foi o que houve? Pegou três pênaltis. Ainda pegou pênalti, né? Pegou. Foi o que houve? Hoje tu deu uma de Alisson, né? Obrigado, Gustavo. Eu quero dar entrevista no Cicinho. Eu quero dar entrevista para isso. Não, ele já é velho já. E aí, Taradinha? Que cobrança magistral no meu do gol, Taradinha? Eu estou aqui. Olha, porque ele está aqui. Diz para ele. E aí, Taradinha? Dá um recado para ele. Muito fraco. Diz para ele, Taradinha. Que tu está onde? Eu estou aqui. Olha, dando um recado para o Gustavo. Vamos pegar aqui mais uns jogadores. Pênalti? E aí? Faltou o que para vencer? Diga. Sábado vai ser o ataque da cidadania, viu? Sábado vai ser o ataque da cidadania, né? É, vamos dar o chão lá. Certo. Eu vou. É pertinho de casa. É que é pouco leite aqui, ó. E é pertinho de casa, no sintético. Eu pego nem a boca. Pois é. E aí, Emerson? É. E aí? Gostou do treino hoje? É pouco leite. Vamos com leite. Porque é fraco. Ele ia me derrubar ali, mas não troca não. Dei que não aguentei nem o peso aqui não. Pega o peso aí. Pois é. Não troca, não troca. E cheira gol também, hein? Cheira gol, não troca. Pois é. O pessoal está tudo mal. Deixa eu pegar logo o Cicinho. E aí, Cicinho? Deixa eu pegar logo o Cicinho para fazer a variação final do treino de hoje. Até VAR teve. Graças a Deus, mais um treino realizado com sucesso, né? Hoje até com a ajuda do VAR. O VAR trabalhou bastante, né? Exatamente. Tanto no sub-11 como no... No sub-9. Sub-9, né? E nós estamos aí nos preparando para o encerramento da atividade. Vai ser agora dia 17, no próximo sábado. No Parque da Cidadania. No Parque da Cidadania. Que horas? Às 8 horas da manhã. Estaremos realizando lá a manhã de lazer. Vai ter futebol, né? Tira a mão do cara. Futebol. Isso, vai. Fique em mim lá para as crianças. Confia em Deus, vai ser mais um dia de encerramento com sucesso. E queremos agradecer mais uma vez a você pela cobertura. Agradeço. Ela está nos ajudando aí, apoiando e divulgando o nosso trabalho. Trabalho solidário, mas que Deus tenha abençoado muito. O trabalho está crescendo. E só temos a agradecer a Deus por esse ano especial que foi, né? Ano de 2022. Ano de Copa do Mundo. O Brasil já está fora, infelizmente. Saiu mais cedo, né? Já, já, já. Eu acho que lá para segunda-feira já está chegando ao Rio de Janeiro. Lá onde fica a série da CBF. Faz parte, né? Futebol é assim, né? Tem dias de glórias, dias de derrotas também. A gente tem que saber lidar com os resultados. E também tivemos também a participação dos sementes de esperança dos campeonatos a nível de base, né? Justamente. Participamos do Sub-13, né? Infelizmente não deu para participar. Teve Sub-11 também? Não deu para participar. Sub-11 nem do Piauiense, nem do torneio Sub-11 no local, né? Que é o da CML. Mas estamos nos preparando aí para no próximo ano a gente conseguir participar nas três categorias. Sub-11, Sub-13 e Sub-15. E o uniforme é bonito, né? Eu vi as fotos, não podia comparecer em algum jogo, mas teve os amigos só do parque contra o Birubiro. E sábado a gente vai ter estrela lá do novo uniforme. Ah, vai ter a nova... É surpresa, né? Surpresa. E o Tapioca? O mestre de Tapioca? Valeu. A gente nunca mais entrou em contato. Valeu, filho. Valeu. Valeu, Gabigol. Gabigol, ele fez um golaço, né? Fez um golaço. O que o Pelé não fez. E o mestre de Tapioca? Mas a gente já aprendeu muito com ele, né? Deixou um legado muito bom aí para nós. A gente está botando em prática. E eu creio que estamos conseguindo concluir o objetivo, né? Que é formar cidadãos, formar atletas, pessoas de bem. E só quem ganha é a nossa comunidade. Desde já quero agradecer pela oportunidade aí. E Deus te abençoe nos abençoando no ano de 2023. E o Cicinho aqui mandando um abraço para Tapioca. Valeu, Cicinho. E o golmenteirista, Gustavo, quer terminar o seu comentário? Eita, cara. Só sei que hoje a gente perdeu. E aí, gostou? Gostei. Foi muito bom. Quem joga aqui é só jogador, viu? Olha aí, ó. Não tem um gol. Olha aí. E aí, Gustavo? Então, de parabéns a todos vocês, né? Sim. Mais alguma coisa? Não. E aqui nós vamos encerrar a nossa grande jornada esportiva. Bom dia, torcida piauiense. Eu sou Jorge Luiz. Se caminhar no meu canal do YouTube, Thiago do Reggae. O melhor reggae... O melhor reggae... Piauiense, dietas de autos para o mundo. TDR de vocações. Sigam no Instagram. E no YouTube, Thiago do RTDR de vocações. Aquele reggae de qualidade. Reggae regionalizado do Brasil para o mundo. Tanto com músicas nacionais como internacionais. E MDL Gramu. Aquele perfume de qualidade. Fale com a construtora Ouro. MDL Gramu. Quatro estrelas. Maria de Lourdes. Natura. Boticário. Avon. E eu adoro com qualidade. E vamos embora. Bom dia, torcida piauiense. E vamos embora.